Nosso outro assunto de hoje é a criptomoeda. É, você já ouviu falar da Bitcoin, moeda online, né? Será que tem gente que usa? Será que tem gente que não usa? Então, uma telespectadora mandou pra gente, Mirá, fala aí da criptomoeda pra tirar todas essas dúvidas pra gente. Essa tecnologia, né, que permite que as pessoas comprem, comercializem, invistam sem precisar dos bancos ou de qualquer outra instituição, né? Vou conversar com o Renato Teixeira, ele é consultor de negócios e vai explicar pra gente tudo isso, né? Tudo bom, Renato? Tudo bem, Matheus. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Pra quem tá em casa, Renato, nunca ouviu falar da criptomoeda, dessa moeda online? Tem algum jeitinho de explicar pra gente o que é tudo isso? Sim, sim. A gente vai procurar ser bem objetivo pra que as pessoas que estão nos assistindo entendam. O que é uma criptomoeda? Uma criptomoeda, pra que as pessoas possam ter noção, é um dinheiro virtual. Certo. Imaginamos que nós temos aí uma nota de 100 reais e você vai digitalizar essa nota de 100 reais e essa nota de 100 reais, ela tem um número de série, um número que é a validade do dinheiro, no caso, né? Então, você digitalizou e eliminou o papel. O que que passa a ser a validade de 100 reais? Aquele dígito, aquele número. A criptomoeda, ela é... nada mais é do que um número de blocos. Nós falamos que são blocos, uma série de blocos e que as pessoas entendam é um código de barra. Imagina que todos os produtos hoje... Que ele vem na conta. Vem na conta, vem um código de barra dos produtos com leitura. É um código de barra bem enorme, assim, com vários números e blocos de letras. Forma uma criptomoeda. E pra que que serve essa criptomoeda? É pra eu fazer só compra online ou eu posso comprar, por exemplo, pra uma casa com criptomoeda. É possível. Hoje já existe já algumas empresas, não aqui no nosso interior, mas existe algumas empresas nas grandes capitais que são empresários que já conhecem todo o trabalho, como funciona esse mercado e eles já aceitam. Tá. Em São Paulo, nós temos construtoras que você pode comprar um apartamento com uma criptomoeda. Olha. Num pouco mais estabelecimentos menores, aí tem lugares que até padarias já aceitam você pagar e o café, o pão de queijo com criptomoeda. Mas é o que? É um cartão? Existe também já algumas empresas que trabalham com cartões. É um cartão com um cartão tradicional de cartão de débito. E a pessoa, muitas vezes, é interessante, Mira, que a pessoa do estabelecimento, o comerciante que está recebendo, às vezes ele não sabe que está recebendo em Bitcoin porque ele não recebe em Bitcoin. Existe um processo de quem tem esse cartão, que é um débito, e eu estou pagando lá, é feita uma conversão da moeda local. Então, o Bitcoin é interessante falar da criptomoeda porque é uma moeda descentralizada. Certo. E é possível usar em várias partes do mundo. Então, às vezes, o comerciante acaba recebendo de uma pessoa que trabalha com a criptomoeda e nem sabe que recebeu em Bitcoin. Muito bem. Agora tem muitas curiosidades, né? Sim. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão? Vamos dar uma olhada. Porque eu achei muito, muito legal. Porque é gostoso a gente entender um pouquinho de tudo, né, gente? Porque ela é acessível a todos, se for ver. É acessível. Ela é cara, mas é acessível. É acessível. Basta a pessoa ter internet e ter acesso à internet, ela vai entrar lá nos mercados, nós falamos com Exchanger, são casas de câmbios, e elas oferecem aí uma carteira online e essa pessoa pode estar fazendo um cadastro, abrindo uma conta online e a partir desse momento comprar, comercializar. Tanto comprar como vender elas também. Que legal, né, gente? Vamos ver a nossa primeira curiosidade aqui. Vamos lá. Até hoje ninguém viu o criador da Bitcoin, a criptomoeda mais famosa. É verdade. É verdade? É verdade. Isso é uma realidade. Pensei que esse cara estivesse rico, Renato. É, nós... Acredito que ele está bilionário, né? É um homem saposto, né? Mas escondido. Ele é um criador, mas até hoje não existe provas reais de que é essa pessoa, né? Surgiram vários criadores. Eu assumindo, sendo ele. Mas, na verdade, não foi comprovado que é essa pessoa que criou essa moeda. É uma lenda. Ainda é uma lenda. Por que será? Isso ainda é uma lenda. Pode passar. Vamos lá. Hoje, às 11 horas, a gente foi ver o valor do Bitcoin estava R$ 29.117,03. Por que às 11 horas, Renato? Ela muda de minuto a minuto? O Bitcoin funciona como um sistema de investimento. Então, imaginamos uma bolsa de valores. Ela vai oscilando muito. Hoje, às 11 horas, ela estava R$ 29.117,00. Se a pessoa consultar agora aí qual é o valor, ela pode ter aumentado, também pode ter caído. É de acordo com os investimentos. Conforme é feito esse investimento, a quantidade de pessoas estão comprando, é a lei da procura do mercado. O produto que todo mundo quer, o valor acaba aumentando. O produto que tem vários, o valor acaba aí. Exatamente, que nem uma bolsa. Então, o pessoal que trabalha com isso, que mexe com isso, tem que ficar ligado o tempo todo. Tem que ficar ligado o tempo todo. Que legal, né? Show. Bacana. Vamos lá. Pode passar. Vamos lá. Em 2017, a mais famosa das criptomoedas valorizou quase 900%. Exatamente. O que valoriza isso hoje em dia? Nada. Valorizou. A lei da procura e a oferta aconteceu, porque houve aquele desespero das pessoas querendo saber o que é essa moeda, como funciona. E essa procura, a demanda vai subindo. E ele chegou aí a valer mais de 72 mil reais no ano de 2017, uma moeda criptografada, que é aí a famosa Bitcoin. Vamos lá. Muito bem. Isso é real. Pode passar. Bolívia e Equador proibiram o uso das criptomoedas. Sim. Nós temos aqui duas situações. A Bolívia, eles proibiram o uso da moeda, como outros países também, não só ela, pela preocupação da instabilidade financeira. Certo. Então, eles tiveram aí, não tem ainda nada que, vamos dizer, que resguardo, que vai comprovar a validade disso naquele país. Então, por motivo de insegurança, eles procuraram bloquear isso. Na Amabolívia. O Equador já é diferente a situação. O caso do Equador, as pessoas, eles tomaram uma decisão de criar a sua própria moeda. Então, o Equador, eles se interessaram no projeto, mas eles procuraram, vamos criar a nossa moeda, que é a criptografia. Espertinhos eles, né? Isso. Então, é uma realidade. São diferentes, mas é essa a situação dos dois países. Muito bem. Mais uma. Vamos lá. Hackers exigem criptomoedas como pagamento por serem criptografadas. Parece brincadeira. Nossa, não, está parecendo trava-língua, né? Criptomoedas... Criptomoedas, é, parece brincadeira, mas é uma realidade, Mira. Hoje, a gente procura orientar as pessoas que trabalham com essas moedas a estarem bem atentos em nossa divulgação. Porque o caso aqui dos hackers, eles exigem, porque ela é de difícil acesso de ser rastreadas. Certo. Então, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade imensa de saber para onde foram essas moedas. E houve aí várias situações, inclusive no Brasil aqui, de casos que houve sequestro, assaltos, e as pessoas pediram resgate em moedas criptografadas. Se pedir em mim, esquece, viu, gente? Nem tenta. Então, você imagina, eu quero 10 Bitcoin pelo resgate. Já é, mas calculando aí no valor de hoje, não é um valor tão pequeno. Nossa senhora. E aí, como a dificuldade é muito grande de rastrear, saber para onde foi, que é um produto digitalizado, isso fica em rede, né? É controlado pela empresa chamada Blockchain, mas é um controle universal. Certo. E aí, a dificuldade, eles estão exigindo que o pagamento seja em criptomoedas. Muito bem. Renato, obrigada. Eu agradeço. Vou pedir para você esperar um pouquinho, porque a gente vai ficar junto aí hoje. Muito obrigado. Ter o link do Jean Dornelas ainda. E se sobrar mais um tempinho, a gente ainda conversa mais um pouco sobre isso. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Obrigada. 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 Obrigada.